Oi lindas, estamos de volta em mais um vídeo, em mais um vlog E o vlog de hoje vai ser organizando algumas coisas aqui em casa E eu vou juntando pedaços de vídeos, eu não sei se eu vou conseguir organizar muita coisa Vou pôr um desenho pro Pedro no notebook, mas eu tenho que achar a caixa, né? Pra pegar o notebook E eu vou ir mostrando pra vocês, o Pedro não tá aqui, tá reclamando E tá uma bagunça, né gente? Tá uma bagunça, vocês conferiram aí no outro vlog, ó Eu tenho que separar, o que eu vou fazer? De primeira eu vou começar separando as madeiras Colocar as madeiras que é do meu quarto lá no quarto, da sala aqui na sala No quarto do Pedro, no quarto do Pedro Porque aí fica muito mais fácil, fica muito mais prático do que a gente tentar mexer com tudo assim Então vamos separar as madeiras primeiro, que já vai agilizando a vida Tudo bom? Fala, eu tô de cinelo Prender não dá, minha mãe comprou o chinelo, pôs um elástico no meu chinelo Gente, coloquei o chinelo no elástico dele E ele tá aprendendo, tá gostando de andar de chinelo Primeiro dia foi chororô por causa do chinelo Mas gente, vamos, né? Linda e bela, eu queria piscar o olho e tá tudo arrumado, mas não é assim, né? Então, vamos que vamos, força Gente, vou mostrar onde o Pedro tá, ó Pra vocês verem Achei meu computador, achei a caixa que tava no computador, ó Ele tá sentadinho aqui Belo desenho, ó A iluminação também é ruim A gente tá com pouca lâmpada aqui em casa A gente tem que comprar mais Futuramente a iluminação fica melhor, gente, eu prometo Mas vamos assistir os vídeos assim mesmo, né? Porque, infelizmente, a iluminação tá ruim E hoje o dia tá mudando também Agora eu vou começar aqui a dar uma organizada Porque ele tá começando a reclamar já, né? Mas tudo bem É... vou colocar as madeiras lá do quarto Tô dando quarto de uma vez E é isso, vamos lá Vou ver onde eu posiciono vocês E eu vou ir fazendo isso O Guilherme tá colocando chuveiro Deixa eu ver se ele já colocou Ele tá lá fora, falou que chuveiro aqui, ó Ainda tá colocando, deixa eu ligar Ó A gente comprou o chuveiro agora mesmo E o Guilherme tá colocando já Então vamos lá Vou levar essas madeiras do quarto lá pro quarto E o Guilherme tá colocando o quarto da Sofia E eu vou levar vocês Pra você só ir até lá E o Guilherme tá colocando Eu quero ser a verdade E eu sei Gente, eu botei algumas coisas no lugar Mas não deu pra gravar, tá? Mas ó, a cozinha ainda tá assim toda bagunçada A gente vai tentar botar pelo menos os aéreos De uma vez Pra ficar mais fácil, que depois só fica os que tem que colocar o pé Esse meu armário, ó Desandou todo, a gente vai ter que colocar o fundo Ajeitar ele bonitinho E eu vou mostrar como é que tá aqui na sala No quarto do Pedro já deu uma melhorada Olha, gente Já abri espaço, deixei ali As coisas do guarda-roupa Coloquei a cama aqui E já tirei a bagunça do meio só pra dar uma organizada Que depois tem que montar e vai bagunça de novo, né? Essa é a parte do sofá Que ficava lá na minha sala Eu vou deixar aqui no quarto do Pedro A cômoda que vem inteira, ó Essas aqui são as coisas dele Ficou desse jeito Guilherme tá ali dando um jeito no vaso Porque ele tá meio solto A sala também aqui desse lado Deu uma melhorada Coloquei tudo lá no canto, ó Aí agora isso aqui eu vou levar pra cozinha E isso aqui eu vou levar pro quarto do Pedro Aí essas caixas aqui Eu vou organizar elas todas no cantinho também Mas tá dando uma melhorada já Aqui eu vou botar esses troços num canto Aqui a Camille vai ver o Pedro Isso aqui é o guarda-roupa E o Pedro tá vendo desenho Gente, a gente colocou esses dois armários aqui A gente esqueceu de gravar Porque o Pedro tá ali vendo desenho Essa correria Mas a gente colocou esses dois Só parafusamos Porque aqui em casa já tem os furos, né? A gente só colocou as buchas novas E agora a gente vai terminar de colocar E eu vou deixar vocês conferindo A gente colocando esse aqui E depois quando a gente montar o pé desses daqui Pra colocar eles aqui posicionados No lugar deles Aí a gente filmou pra vocês também Eu tenho um graça Eu�i Eu amo você Você me ama Você sabe eu Eu sei que eu Ugh Eu amo você Você me ama Eu sei que eu Eu sei que eu alternating Você me ama Eu sei que eu competitivo Eu sei que eu quero errado Você me ama Você me ama Eu sei que eu sei que eu Urania Se inscreva no canal. 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 E aí 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 hashtag revoltada, mas tudo bem já tá montado, ó, tá perfeito a gente montou direitinho tem que pôr o tampão e depois a gente põe as portas as portas estão aqui, ó eita pedra, as portas estão aqui e estão sem também o puxador, porque o puxador tem que tirar, senão arranha todo na viagem aí os puxadores estão todos aqui, ó mas isso a gente primeiro bota a porta, depois a gente bota os os puxadores então é isso, vamos colocar aqui agora o fundo quando estiver pronto eu mostro pra vocês, que eu deixei vocês conferindo, a gente montando quase ele todo então gente, a gente agora tá almoçando comprou uma quentinha por sinal muito gostosa duas, a da Ebi tá ali a gente tá comendo também tamo aqui gente, ó, finalizamos o quarto botamos a cama no meio, que ela é no meio dessa cabeceira e ó, montamos o nosso guarda-roupa, ó super bem montadinho e não sei quando que eu vou organizar isso vai ser hoje, mas vai ser em outro vlog era só pra mostrar pra vocês ó, que nós já conseguimos montar tudo tudo, tudo, né lá na sala tá montado também ó, o Pedro ali fazendo bagunça e as caixas aqui mas o quarto, ó passei uma vassoura no chão não passei pano, porque ainda vou limpar ali dentro vai cair sujeira então não adianta e a cama tá aqui, ó então já tá tudo organizado então é isso, gente espero que vocês tenham gostado tô com uma cara de detonada, né porque eu tô cansada e eu tô querendo ficar gripada isso mesmo vou finalizar esse vídeo por aqui vou começar outro que eu vou começar lá limpando a cozinha organizando tudo, tá bom? então é isso fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau, tchau tchau Obrigado.